Música Tema do grupo de estudos Nós dependemos da evolução do outro Se temos que esperar os outros evoluírem Até o último ser humano da Terra Para sermos completamente felizes Dependendo da evolução do outro Se só ajudamos os outros a evoluírem Para cuidarmos da nossa própria evolução É porque dependemos da evolução do outro Desta forma o altruísmo evolutivo Não seria egoísmo no final Olha Isso é uma coisa que eu vou explicar Do jeito que eu vejo De verdade Eu penso que nós temos que Nos esforçar o máximo Para cada um individualmente Conseguir chegar num estágio Que seja de consciência livre Então cada um de nós tem que fazer esse esforço Por outro lado O equilíbrio do universo As energias equilibradas do universo Elas dependem que todos Cheguem num nível muito alto Para haver linearidade Eu espero que eu esteja explicando Da forma que dê para todos entenderem Então Se nós temos um planeta Onde as pessoas Têm muita variação De nível evolutivo Umas estão melhores Outras piores Isso vai ser como uma procissão Que você tem uma pessoa lá na frente Que está enxergando tudo E outras que estão lá atrás Que não estão enxergando direito Porque tem muita gente na frente Então Eu penso que é assim A evolução Ela é individual Isso é o meu ponto de vista E a gente vai se sentir Absolutamente feliz Agora Se você olhar o universo Todas as coisas Que estão à nossa volta Para que ele tenha equilíbrio A linearidade energética Tem que ser atingida por todos Então Isso não é uma coisa filosófica Isso é uma realidade Nós vamos sentir Isso ou não Eu penso que não Nós vamos apenas crescer Evoluir E ficar numa condição muito boa Mas O todo Para ter um equilíbrio Tem que haver realmente O equilíbrio energético Onde todos estarão Numa condição Absolutamente linear Ou seja Todos estarão iguais Nesse momento Nós ainda não estamos Então Essa questão Que você está colocando Sobre o altruísmo Evolutivo não seria egoísmo Acho que não tem Não tem uma relação Então é isso Então é isso